Esse é o rio Vaza Barris, um dos principais rios de São Cristóvão. E logo ali é a equipe da saúde da cidade. É o SUS cumprindo com a sua principal função, garantir a saúde da população aonde quer que ela esteja. E a missão aqui é levar a vacina para a comunidade quilombola da Ilha Grande. A nossa maior gratificação é ver as pessoas com saúde, o bem-estar delas, felizes. E isso é o que nos motiva cada vez mais a ver de barco, de carro a pé, até mesmo a pé, como você mesmo já viu algumas vezes. Mas o melhor de tudo é levar o bem-estar a essas pessoas. Desde quando começou a vacinação, em janeiro, o município tem superado os desafios para assegurar a saúde de todos. Os que já foram infectados pelo coronavírus não querem repetir a sensação. E os que nunca tiveram, seguramente não querem passar pela experiência. Por isso, a vacina é tão necessária, urgente e tem trazido boas expectativas para a população. A gente não imaginou que essa vacina vinha para aqui, né? Aí eu fico muito feliz por nós aqui, nós todos. Eu estou muito alegre porque a vacina chegou aqui para nós, trouxe esperança, né? Para nós aqui da ilha. É muito feliz, né? Porque uma vacina tão esperada por todos e a gente tem esse privilegio já tomando. A partir da minha idade, 19 anos, só felicidade e esperar a próxima. O povo da Ilha Grande, que já é acostumado a cuidar tão bem do rio onde pesca, tem aderido com mais intensidade ao autocuidado e, principalmente, ao cuidado com o próximo. Por aqui, a máscara é um acessório indispensável. Para mim foi bom, entendeu? Vocês virem para aqui. Muito agradecido a vocês. Primeiramente a Deus, né? E segundo a vocês. Estou feliz porque recebi a vacina, né? Obrigado por tudo, né? Vocês terem a bondade de chegar até aqui. Graças ao SUS que nós temos essa vacina, né? Se nós não tivéssemos o SUS, nós não tínhamos vacina. Nós estamos todos agradecidos a vocês e à prefeitura.